Aqui a casa da vizinha ela tem que sair fora porque senão ela vai morar no chão Quando ela pensar que ela está dormindo ela já está enterrada embaixo do barranco Quando ela pensar que ela está se esquentando com raio já é com o barranco já que ela está Olha aí ela vai filmando Ela não fez Ela não fez